Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou falar para vocês sobre este fone, o modelo Hero 5, o que eu achei deste fone Bluetooth depois de um mês de uso. Eu já gravei o review completo deste modelo, se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards e vamos lá, vamos ver com mais detalhes este fone. E se você quiser comprar o fone Hero 5, vou deixar o link da Amazon na descrição do vídeo, este modelo que está custando aproximadamente R$170 e também tem o cupom de desconto de R$10, eu vou deixar este link na descrição caso você também queira comprar este fone. E vamos ver com mais detalhes a case e os fones deste modelo, aqui a caixa deste fone, eu achei que ele veio bem protegido, bem embalado e olha os detalhes dos fones, este modelo que conta com botão na case também conta com LED que indica bateria, eu achei que os fones ficam muito bem protegidos dentro da case, a case que conta com conector USB-C, aqui indica o lado de cada fone e olha os detalhes dos fones, este modelo que conta com LED verde, tem touch que funciona muito bem, tem touch que funciona muito bem, também conta com microfone e eu achei este fone bastante confortável no ouvido e depois de um mês de uso não tive nenhum problema com este modelo, continua funcionando muito bem. Se você também quiser saber mais detalhes sobre este fone, veja o review completo deste modelo, achei este fone de qualidade e não tive nenhum problema com este modelo depois de um mês de uso. E sobre o Bluetooth deste fone, este modelo conta com Bluetooth 5.0, conectou rápido no smartphone, o som não ficou falhando, não ficou cortando, você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros, eu achei boa a qualidade do Bluetooth deste modelo e depois de um mês de uso continua funcionando muito bem, não tive nenhum problema com o Bluetooth deste fone. E olha os detalhes dos fones, vamos ver como eles ficam no ouvido, este é o fone do lado direito e este é o fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que ele ficou bastante fixo, posso mexer que os fones não caem, além disso eu achei este modelo confortável no ouvido, touch funciona muito bem, achei bastante bonito o design deste fone e é assim que ele fica no ouvido. E sobre a bateria deste modelo, os fones tem um total de 45 mAh de bateria em cada fone, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume e a case tem um total de 500 mAh de bateria. Para você carregar os fones na case de 0 a 100% demora aproximadamente 1 hora e meia e para você carregar a case de 0 a 100% também demora aproximadamente 1 hora e meia e depois de um mês de uso não tive nenhum problema com a bateria deste modelo. Para carregar os fones na case e também para carregar a case continua funcionando muito bem e esta é a bateria deste fone. E agora este som que você está escutando aí são dos fones Vero 5, estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste fone. E sobre a qualidade de som deste fone, eu achei que este modelo tem bons agudos e também conta com bons graves, gostei da qualidade de som deste modelo, só achei que este fone o volume não é tão alto, mas eu achei boa a qualidade de som deste fone. E agora eu vou tentar mostrar para vocês a qualidade de som e o tempo de delay deste modelo. E vamos lá, agora o teste de delay em games. Abriu o PUBG e vamos ver o teste com o modo game desativado. Assim que eu ativei o modo game, os LEDs do fone ficam acendendo e apagando. Agora vamos ver o teste com o modo game ativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Seja bem-vindo ao canal Muzuka, neste vídeo vou mostrar para vocês os 3 melhores fones da marca Halo que eu já testei aqui no canal. Agora o teste com o modo game ativado. Halo W1 e Halo X1, todos estes fones eu já gravei o review completo, se você quiser saber mais detalhes, veja aqui em nosso canal, vou deixar algumas sugestões. E aí, o que você achou deste modelo? Eu achei que este fone fica bem protegido dentro da case. Achei este modelo confortável no ouvido, com uma boa qualidade de som. Só achei que o volume deste fone não é tão alto. Achei bastante bonito o design dos fones e também da case. Comenta aí o que você achou deste fone. E se você também quiser garantir este modelo, vou deixar o link na descrição. E é este o fone Hero 5, depois de um mês de uso.